Olá, tudo bom? Essa semana nós vamos encerrar esse nosso voo panorâmico pelo livro de Eclesiastes. Eu trouxe alguns versículos aqui, eu vou ler esses versículos, não vou me estender muito para não entrar em questões particulares, que eu não quero entrar, mas eu vou ler os versículos e vocês saberão a que situação específica esse texto da Bíblia nos faz pensar e olhar. As palavras da boca do sábio são agradáveis, mas os lábios do tolo o devoram. No início, as palavras da sua boca são tolice e no final são loucura perversa. O tolo multiplica as palavras, porém, ninguém sabe o que está por vir. Quem poderá dizer o que acontecerá depois dele? O trabalho do tolo o deixa tão exausto que não consegue ir à cidade. Ó terra, ai de ti quando o teu rei é inexperiente e quando os teus príncipes banqueteiam de manhã. Eu diria mais, triste do país que só está tranquilo quando os seus governantes fecham os olhos para dormir. E sempre que o dia amanhece, quando esses homens e mulheres vêm a público e abrem a boca e pronunciam as primeiras palavras, de novo mergulham o país em crise, em caos, em discussão, em briga entre os poderes. Triste da nação que só está bem quando os seus governantes dormem, porque assim não estão fazendo estoutices. Esse texto diz, ó terra, ai de ti quando o teu rei é inexperiente e quando os teus príncipes banqueteiam de manhã. Até quando nós sofreremos por causa dessas questões? A Sagrada Escritura, quando lida da maneira correta e aplicada da maneira correta, ela serve para todos nós, não somente para os que creem, mas mesmo para aqueles que não depositam nela a mesma confiança daqueles que a veem como a palavra de Deus. Esse texto nos mostra, então, como um país, uma nação, sofre quando os seus governantes são inexperientes e que mergulham, em vez de levar a nação a um lugar tranquilo, de paz, eles mergulham a nação no caos, na briga, na crise. O país padece todo inteiro, é isso que diz esse texto. E aqui nós, então, encerramos esses dias, essas semanas que ficamos meditando no livro de Eclesiastes. E eu quero sempre convidar você para também ler este livro, porque ele fala da vida na sua crueza. A vida como ela é, é assim que trata este livro. Um grande abraço, se você gostou deste vídeo e dos outros também, por favor, curta, comente e compartilhe com outras pessoas, para que elas possam também ser abençoadas. Um grande abraço e que Deus os abençoe.